Hoje eu tenho que sobreviver no mundo de One Piece em apenas um bloco Porém, tem um probleminha Eu tenho que derrotar o Luffy Nika Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Meu amigo Gabislow, estamos aqui em apenas um bloco de One Piece Só que a gente tem um objetivo Qual? Então, ali na frente tem o barco do Luffy, você tá vendo? Hum, é claro, né? O Sunnyzão Então, e lá na frente a gente vai ter que enfrentar o Luffy Nika pra ganhar o desafio de hoje Meu Deus, mano, eu só quero fazer uma pergunta Calma aí, aquele marinheiro ali em cima, eles tão brigando, aquele pirata tem marinheiro Então, tá brigando, e você sabe por que tem aquela ilha lá? Hum, eu só tô vendo um baú ali Então, porque é lá onde a gente vai aprender os nossos hakes, tá ligado? O Rayling também tá lá Hum, interessante, interessante, mano Aprendeu, né? Ah, aprendi, aprendi Bom, a gente pode se criar e, meu amigo Gabis, eu vou me criar como pirata Ô, Nascimink, cara Meu Deus, ó, eu tenho Nascimink também, ó Nossa, Ciborgue, tá grandão, hein, mano Ô, vamos fazer uma coisa? Pode falar Ó, eu vou ser, então, médico pra curar nós dois E eu acho bom você ser cozinheiro Pra gente ter comida infinita, tá ligado? O que você acha? Cozinheiro? Pode ser, mano Então, fechou Já vou me criar aqui e você cria aí também Ô, e eu nem vi, tá? Minha família era Oronô Então, eu tenho um cartaz aqui E veio o cartaz do Zoro, mano A gente pode enfrentar ele pra ganhar muito points up e belly E sabe o que eu tenho e você não tem? Hã? Toma É, tive azar Eu tive muito azar Olho do Kobe Nossa Eu achei que, mano, eu achei que é seu do Roger Tá, você tem que fazer inveja pra mim, então vai lá Opa, Gabs Voltou? É... Cadê meu modo? É... Você tá sem modo? Tô Então, né, desculpa, maninho Vamos quebrar e aumentar até... Opa Ah, não Você caiu com o único bloco, Gabs Agora deu ruim total, mano Você caiu com o único bloco Ó, me ajuda a quebrar isso daqui Que isso daqui é de osso Demora um pouquinho mais Então, Gabs Também tem uma coisa muito boa Que pode vir uns blocos de One Piece E dar coisas de One Piece pra nós, cara Ai, hein Veio o premiado Você pegou? O que que veio? É o... A chapa de palha, ó Nossa, isso aí é bom, hein, cara Pra tirar uma regeneração Mera Olha o outro bloco aqui, ó Você tá roubando tudo, hein, cara Tá roubando tudo Não, não Pode guardar Vamos guardar Que a minha ideia é a gente pegar frutas com moda O que que você acha? Hum, pode ser uma boa ideia Não, não usa essa madeira assim, não Tá, eu vou... Tem certeza? Ó, vou te ensinar um negócio aqui pra você fazer num bloco, cara Ó, pra gente não se perder de qual é o bloco É bom você marcar, tipo, aqui, ó É desse jeito que você marca Que o bloco no meio é o bloco que a gente tem que quebrar, entendeu? Entendi Ó, viu, Belinho Então, ó Então vamos fazer assim A gente tem a nossa primeira miss... O que que você pegou? Crazy Uh, a espada do Roger A espada do Roger Crazy Nossa Ó, você tá muito surtudo, hein, cara A sorte é meu sobrenome, sabia? É sério mesmo? Uhum É um nome tiroso, cara Bom, Gabs A gente tem alguns objetivos que eu vou falar pra você, então Pode ser? Pode ser O primeiro objetivo é a gente aumentar a nossa ilha Pra nós dois conseguir ficar aqui andando É óbvio, né? O segundo objetivo é a gente fazer outra ilha Pra fazer uma área de farms Porque, tipo, se tiver uma ilha grande Com bastante terra Que nem tem ali em cima Começa na serviço do mod Aí a gente pode começar a ficar muito mais forte Tá ligado? Ah, da hora, mano Da hora Mas calma aí, Crazy Vai dar uma olhada no bolo Ah, não Eu perdi os ouro Mano, olha o que você fez, cara Eu perdi os ouro Que dava... Putz, a gente podia formar nesses ouro, cara Crazy Mano, pode falar O que que você pegou aí de bom? Mano, mano, mano O que? O que? O que? Dragon Não Guarda, guarda, guarda Mano, não morre, por favor A gente tem que fazer um baú Não morre Não morre Por favor Faz, faz, faz E guarda Ai, eu caí, cara Ainda bem que a Dragon tava com você E não comigo Porque eu caí no void, Gabs E aí, Gabs Tá guardando ainda o baú? Mano, tô colocando todas as frutas aqui A gente já tem quatro frutas em total, cara Uh, deixa eu ver Isso E aí, gente, tem a espada do Roger E também uma bazuca Cara, muito bom isso daí Só que eu acho que eu já vou fazer a nossa área de farm Se você tem bastante bloco Hum, bloco eu tenho bem pouco, cara Eu tenho três terras, só Ah, então Vamos fazer assim Vai pegando o bloco Que eu vou puxando pro lado Pode ser? Pode ser Gabs, vou te ensinar a técnica dos deuses Faz bloco desse jeito assim, ó Do jeito que eu tô fazendo Que provavelmente você vai saber Mas... É, slime Mano 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 É por isso que eu não gosto É por isso que eu não gosto de um bloco É que eu sou minke Eu fui dar um passo pra frente Olha o que aconteceu Bom, Gabs Ela subiu, mano Vai pegando o bloco aí, por favor Nossa, peguei a mago Peguei a mago, cara A mago é uma fruta boa, hein, velho Então, é bom a gente ter logia Que a gente também não vai tomar dano pros NPCs Que vim atacar a gente do nada, tá ligado? E logia não dá pra voar, não? É, dá Logia dá pra voar Porque... Bom, a gente poderia... É, sabe Ah, ir até lá? É, o Sunny tá ali Ou a ilha de... Cara, a gente não tem força agora pra lutar contra o Luffy, né? A gente vai lá só pra perder Respeita o seu gabilô Você é o gabilô com o level 0, né? Até porque você não derrotou nem o bicho É, você tem um ponto É, vai fazendo aí a área de farms Ah, mano Olha esses bichos aqui, cara É o zoológico É o zoológico Não, mano É o zoológico, não, cara Desculpa É o apice, cara O que? Alimento Você não quer comida, não? Ah, você é cozinheiro, né? Eu caí Ah, mano Esse bichos é muito difícil ser bichos, cara E eu caí com o Miami, mano É muito difícil ser bichos, cara Nossa, por que eu fui na ser bichos? Não vou morrer mais Não morro mais, Gabis O que? O que? O que? Eu tenho habilidade de skypea, cara Olha isso O cara tem no guipo, mano Esse negócio é que não é guipo, né? Não, é um negócio de skypea mesmo Olha aqui Tá na minha mão, ó Habilidade de skypea Agora eu posso voar, cara Ah, que bom, né? Pelo menos você não vai mais cair lá E morrer e perder todos os itens Então, só vai aumentando aí a ilha Até porque eu já tô pensando Que já tá na hora, né, mano? A gente tá há muito tempo aqui E não tá forte Eu tô quase terminando aqui Então demorou Crazy, 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 crazy Oi, 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 oi Nossa Pô, vamos derrotar Mano, eu tô sem arma nenhuma, velho Calma aí Volta aí, volta aí Nossa, só que o pior Ah, Gabis Eu tenho um esqueminha Sobe dois blocos e bate neles Ah, beleza Bate só em um Ó, nossa Não, eles acertam Negativo Eles acertam Meu Deus, eles acertam em dois blocos Ele não Você não ia mais morrer, né, crazy? É, é só eu pegar lá meus itens, né, cara? Ah, vai lá então É que eu subestimei Tem muitos aqui, marinheiro E, ah, eu esqueci de falar Eu peguei uma fruta muito boa Peguei a Ito, tá? E eu acho que eu vou comer ela E também a Yoro Mano, na real Já vou derrotar todos esses marinheiros aqui, cara Eu vou derrotar tudo Meu Deus, crazy Não, eu vou derrotar tudo, cara É, vai derrotar tudo, né, crazy? Vai derrotar tudo, né, crazy? Não tem coisa Aprende o Kabilou Aprende o Kabilou Sobe uma torre de três blocos E agora sim você bate Nossa, mano Você é pilantra dos bugs, hein, mano Ah, Kabilou Aqui, mano, pilantra Kabilou, Kabilou Kabilou, pilantra Cara, eu vou fazer tudo aqui em point up Eu acho que o XP a gente já pode usar, tá ligado? Você tem XP aí? Hum, eu tenho um pouquinho de XP Então, eu vou fazer aqui o acumulado E nós dividimos O XP a gente já pode usar, tá ligado? Ó, vamos aí, ó Três aí pra você e três pra mim, tá ligado? Aí a gente já fica forte Cara, eu acho que eu já vou comer uma fruta Só por ter, tá ligado? Hum, só por ter, né? Vai perder ela na hora Não vou Mano, eu não vou Mano, a partir de agora Eu só morro se eu quiser Por favor Faz, faz, faz E guarda E guarda Ai Ai, eu caí, cara Ainda bem que a Dragon tava com você E não comigo Porque eu caí no Void, Gabs Comi Você morreu cinco vezes, Crazy Não, mas, é... Ninguém viu, tá ligado? Ninguém viu Realmente Ó uma árvore aí, ó Tá Mano, para de plantar, cara Eu quero saber de Farms Nossa, tá nascendo muito marinheiro lá Ai, Gabs Você luta aqui, vai, vai, vai Pode lutar Não, é, não, cara Não deixa eu lutar, não Eu fiquei com sete de vida, seu doido Não faz isso daí Mano Eu fiquei com sete de vida, velho E, cara, porque você plotou umas árvores aqui Agora tem umas árvores gigantes, mano É bonito, né? Não, cara Isso daqui tá tirando o espaço da nossa ilha, cara Não sei Não percebeu Madeira Bloco Madeira Bloco Bloco Tá Tá Você tem razão nessa de ter blocos a mais, né, cara? Tô limpando aqui o meu Envy E você tá reclamando ainda, Crazy? Não Ah, mentira que você fez isso Eu ia falar que eu tô limpando o meu Envy Pra gente dividir os portes up, cara O que você acha? Ah, pode ser uma boa ideia Ó, então, ó Dois aqui pra você Eu vou usar três Óbvio Ó, dois aí, ó Beleza Muito obrigado, Crazy Mano E, Crazy, calma aí Você tem alguma fruta boa pra mim, hein? Cara, tem muitas daqui, velho Muitas, muitas Realmente Eu tenho uma aqui na minha mão Comi Comi qual? Uma das minhas preferidas Você comeu a Yami? Não Ai, qual? Yami, mano? Parece que até não me conhece, mano Que, que ano, que Qual você comeu, então? A Goro Ah, a Goro Cara, eu tive uma estratégia Ali na frente tem um vendedor E se a gente subir lá Na onde fica o Rain E comprar algum moto Com o vendedor? Bom, pode ser uma boa ideia Cara, então eu vou lá com o meu Ah, você quer que eu faça a ponte Ou eu vou com o Guepo? Eu vou fazer a ponte pra nós dois mesmo, tá ligado? É, faz a ponte Porque eu não tenho Guepo, né? Não, é Eu vou fazer aqui a ponte aqui Bem de boa Aí nós dois conseguem lá, tá ligado? Se bem que Crazy Hum Bom É, olha pra mim O que? Ah, acetei o modo Deus do trovão, né, mano? Não exatamente Mas se eu errar Saiba que Nossa Vai lá, vai lá Vai lá Que otário, mano O cara caiu, velho Cara, eu já vou pegar o meu trainer Eu vou fazer o da observação primeiro Já avisa Beleza, então, mano Eu vou formar um pouquinho mais de bloco aqui Eu já vou fazer o meu trainer também Beleza Uh, eu também tenho alguns sacos aqui Eu tenho oito sacos Eu vou abrir tudo E tem um piratinho aqui tentando encher o meu saco também E eu derrotei ele É, um Você vai abrir o saco E tem piratinho tentando encher o seu saco O quê? É, era realmente isso, cara Mas bom Eu acho que eu já vou até pegar aqui minhas seringas, né? Pra também ficar com vida E venha o Reilly Beleza, o Reilly Vamos pro treino E o Reilly deve ser muito poderoso Nossa, ele já tirou a espada, Gabi Ele já tirou a espada Nossa Cara, vai fazendo o seu treino aí Eu tô com medo de eu derrubar ele Ah, o seu derrubar ele é ruim Porque eu não vou conseguir pegar o Farms, tá ligado? Mas também pode ser bom Porque se ele cair no Void, ele é derrotado E ele não tá vindo por cima de mim Eu acho que conta pra você, né? É, se eu derrubar, sim Se você derrubar, conta pra você Bom, ele... Essa vai ser minha maior vigarice Não Não, se cada um derrubar, conta um pouco Não, não derruba, por favor, mano Não derruba Não, não Faz o seu ou eu faço o meu, cara Tá difícil aqui Nossa, ele é muito forte, cara Vou subir aqui pra regenerar um pouco Beleza, tô regenerando Você não tem mais o chapéu de palha, né? Ah, chapéu de palha eu tenho... Acho que eu guardei no baú Cara, eu vou ver se eu pego ele Pra que pelo menos ele me dá um regen 2, né? Você é a Fênix, né, pô? É, eu sou a Fênix, mas eu olho aqui no baú, vamos ver É, tinha o chapéu de palha aqui no baú Tá, então eu vou usar o chapéu de palha, então Que talvez possa ser muito útil pro meu lado Posso te curar, tá aqui, ó Você consegue? Acho que sim O seu... O seu... Nossa O seu... Caiu? É, ele caiu Ah, tá bom Então eu derrubo o seu aí também Nós dois vai contra a missão Ah, tá bom, então tchau É, derrubou, né? É, derrubei Eu vou testar aqui pra ver se meu haki tá funcionando E, opa! Tá funcionando meu haki, hein, cara Aí, ó Mano, como é que eu não testei o meu ainda não? Aí, não deu manhã E... É, eu não usei nem o primeiro, né? O primeirinho ali Ah, você tem que usar, né? Eu já tô com o meu aqui, ó Funcionando, de boa E eu acho que eu só tenho avançado, viu? Ixi, cara Então a gente... Ah, é só quebrar aqui, pô A gente consegue o normal, cara Ai, cold down É, ok É, então a gente vai ter que fazer os treinos agora Eu acho que o mundo tá falando que ele já tá muito tempo aqui, hein? Gabs, eu fiz até uma areninha aqui Só pro reining não cair, sabia? Beleza Sabia, eu sabia, né? Eu tô vendo Então, vou usar o meu modo e já vou começar a bater aqui no reining Meu Deus Ah, esse reining vem na porrada, cara Ele acho que vai ser um pouco mais fácil Ele não vem na espada aí, não Não vai ser nada mais fácil Porque esse reining é muito forte Eu vou ativar até os poderes da fruta E no caso, eu só tenho esse Meu Deus Olha a explosão da mágoa Ah, mas a mágoa é forte, cara Ah, eu acho que dá pra lutar contra o reining sim Só eu ficar me regenerando aqui que nem doido E também comendo essas carnes que regeneram a minha vida Ó, o esquema é fácil Voltou meu haki, eu vou bater nele, ó Fica vendo Aí voltou o haki e bato Vou ficar batendo Até dá, até dá Quando não der mais, eu vou sair dele Vai ser desse jeito que eu vou derrotar o reining Tô só assistindo aqui de camarote Não, assiste, assiste Olha aí, você já tá ficando com metade da vida, Gabs Metade da vida Beleza, tô aqui Nossa, vida amarela Gabs, já era Peguei ele no combo Peguei ele no combo Meu Deus Eu tô começando a ficar um pouco Olha aqui, ó Peguei ele no combo, Gabs Ele tá no combo Nossa, ele tá usando o haki do reining, cara Mas beleza, acho que eu vou conseguir derrotar Calma Beleza, ele tá com pouca vida Ai, boa Gabs, derrotei Derrotei, Gabs Boa Nossa, é isso aí O Gabs confirmou saindo do jogo, galera Nossa, olha isso, cara Derrotar o reining é muito bom Eu tenho muito point up Tipo, muito point up mesmo, cara Eu vou conseguir fazer muitos aqui Nossa, eu consegui fazer mais de 20 Meu Deus, eu consegui fazer 23 point up acumulado, cara Vou logo guardar aqui E aí, Gabs, você tá bem, cara? Voltou aí inteiro? Eu tô bem, né? Só quero o meu haki de observação normal aqui agora Uh, tô vendo aqui que tá nascendo uns bichos Nossa, Gabs Aqui, meu Deus, Gabs Aqui nem que tá nascendo bicho Aonde? Nossa, aqui, ó Vou logo bater neles Olha isso Tá nascendo bicho aqui Tá quebrando um bloco de carvão na mão Calma aí Nossa, guerreiro, cara Meu Deus, eu tô conseguindo muito Quebrei um bloco de carvão V, um de cobre Que isso? Ô, Gabs Eu acho que assim que você fazer seus treinos de haki Talvez a gente possa ficar o suficiente Pra elotar contra o Luffy Hum, será? Mano, eu acho que eu vou fazer meu haki agora, então Pode ser, então Faz ele aí, ó Que eu vou ficar quebrando aqui mais bloco Porque eu tô com muito point up Muito XP, cara A gente consegue fazer bastante coisa Ó, vou tudo guardar aqui, ó Pra ficar acumulado, entendeu? Entendi, entendi Nossa, peguei a roupa do Roger, Gabs Sério? Ah, caiu lá embaixo Mano, você é muito azarado, velho Ah, velho, pior que eu sou, cara Mas, bom, acho que já tá na hora da gente enfrentar o Luffy, né? Realmente, mano Eu tô com uns itens bem bons aqui no meu metade Tô com muito point up pra gastar Cara, então já que a gente vai enfrentar o Luffy Nossa, tem mais 33 pontos aqui no baú Nossa, é boa, hein? Ó, vou guardar aqui mais roupa Eu tô com, tipo, 28 no meu inventário Nossa, bom, pode ser Você usa alguns, eu uso outros Só vou tentar aqui organizar meu inventário Porque eu não vou com essa fruta, não, Gabs Beleza, eu acho que eu também não vou caminhar, não, velho Então, eu acho que eu vou com a Dragon Ah, e toma um presente aqui Calma aí, calma aí Eu tô limpando aqui meu Inve Pronto, cadê? Qual o presente? Toma seu presente, é Uh, eu não tinha Valeu, eu vou guardar aqui, ó Tá Tenho dois também, eu vou guardar aqui também Só pra perder minha fruta Deixa eu ver Ah, eu tô aqui Uh, vou até guardar aqui, ó Eu vou fazer aqui Beleza E já era, Gabs Estou indo de encontro, tá? Não, não Calma aí, calma aí, calma aí, Prisão Quando você estiver pronto Tchau, a hora de enrolar Boa, Gabs Voltei aqui Agora eu posso pegar a minha fruta, né? Que no caso é a Dragon Vou usar a Dragon, beleza? Beleza, eu vou usar a Gura Não quero nem saber Beleza, comi aqui E qual é o meu Spot Up? É esses daqui Qual é desses daqui? O meu é 34 Ah, então tá bom Eu uso 33 aqui mesmo Mano, qual nível eu vou chegar com 33 Spot Up? Meu Deus, eu não quero nem ver Nossa, Gabs Já cheguei no 15 Cheguei no 19 E bom 22 E você? Eu cheguei no 24, mano Uh, boa Cara, eu só tenho que fazer agora o XP acumulado Você tem bastante vida? Ah, vida? Eu só tenho 130, velho Cara Eu acabei de morrer, né? É, bom a gente dividir então aqui a vida, ó Tó Aí, ó Eu atidei um a mais ainda, sem querer Nossa, você mandou a tru Aí vai precisar de vida pra ir lá, né? Hum, é verdade, né? O que você acha de a gente derrotar os piratinhas que tá lá ali E quando tiver com uns 30 de vida? É, a gente vai ter que dar um farm de XP ali, né? Então Ah, eu também tinha aqui uns negócios aqui É, não tem problema não Farm de XP é o mais fácil Ô, vai fazendo a ponte e eu vou farmando mais, pode ser? Pode ser Ó, tô fazendo a ponte e eu vou indo lá farmando Ó, já tô lutando aqui logo contra um Mount Hunter Ele é meio forte, beleza Derrotei e passei de nível E boa Tô derrotando tudo aqui, Gabs Tô farmando bem Beleza, eu comecei a fazer a ponte aqui já Beleza Isso, Gabs Vai fazendo a ponte que eu vou tentando pegar um haki por enquanto, pode ser? Pode ser E se nascer bicho ali, eu também derroto, cara É isso aí Deixa eu tirar minha dragon também pra não ficar, bom, ocupando mais Ah, na real, acho que já dá pra nós pular lá, mano Vamos pular? Será? Acho que dá, hein? É, é... Crazy Não, não, não dá, não, não dá, não Ó, Gabs, tô terminando aqui sua ponte E eu ainda não tô vendo o Lufinica, cara Eu já tô vendo, porque eu tô aqui em cima da bandeira do navio Nossa, sério? Meu Deus, cadê ele? Vou subir também Calma Crazy, ele tá aqui embaixo, mano Ele já soltou um raio aqui em mim Nossa, ele tá soltando um raio? Calma aí, tô indo Ele botou fogo no navio aqui, mano Cara, tô descendo, calma Usa aqui Não sei Ah, não, não, ele caiu Ô, Gabs, com todo respeito Desculpa, galera, eu vou ter que fazer isso Ô, o Luffy caiu A gente não fez tudo isso pro Luffy cair, não É, vai ter que rolar aqui, né? Não, vai, vai ter que, vai ter que vir Vem, Luffy Vamos, vamos lutar com ele Vamos lutar com ele Nossa Minha vida, minha vida Que isso? Alê, eu vou encontrar fruta Eu vou encontrar fruta Galera, eu vou cortar fruta aí Calma aí Beleza, eu tô brotando aí, Luffy Nica Não vai ficar assim, não Nossa, olha isso Ele tá vindo ali, insano Cara, eu tive uma Ó, eu comi uma hito, Gabs Eu vou prender ele E eu prendi você também Nossa, mas eu tô batendo muito nele Olha isso, olha isso Não vou Boa, volta, 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 Gabs Ai, socorro Nossa, que isso Ô, Gabs, você sai de perto Nossa, Gabs Ele derrotou você também Esse loop aí, galera É o loop Nica Ele é tudo menos fácil de derrotar Nossa, eu vou clicar muito Nossa, é um pisão Crazy, eu tive uma estratégia perfeita, Crazy Qual a estratégia? Bom, respiração do gado Terceira forma Nossa Gabi Meu Deus Nossa, eu quero soltar um haki do rei Que isso? Eu tenho aqui no peito Eu ganho dele com o haki do rei Eu ganho dele com o haki do rei Esse é o meu haki do rei Nossa, o haki do rei do gado, mano Nossa, bom Galera, a gente ganhou do loop Nica De uma forma peculiar Mas ganhamos É o que importa Esse foi o nosso um bloco E se quiser mais, comenta